Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica em Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia Mecânica E quando eu não falo 4x4 É sinal que estamos começando mais um BDA Gasolina Moçada, faz parte E outra coisa, esse BDA Gasolina aqui é muito especial É top Moçada, carro do nosso inscrito aqui de Sinop O Diogo É Diogo Diego, cara Vou ver ali na NOS Pra falar certinho o nome dele Ele falou que vai fazer o carro Moçada, e trouxe o carro O Classic, moçada Vai fazer uma revisão no motor Deixa eu ver o nome dele aqui, moçada Certinho Vamos ver aqui na tela Diogo Micheletti, moçada É isso aí Diogo Micheletti Agora eu não esqueço mais, hein Diogo Micheletti Se eu falei Diego novamente Se eu falar Diego é Diogo, tá Beleza, Diogo Tamo junto, cara Moçada, como eu falei pra vocês O nosso canal Tá incrível Conhecendo pessoas maravilhosas Ele veio aqui, trouxe o carro Conheceu todo mundo aí Falou com a galera Falou com o Mestre Black Com o Fresh Neg Só não falou com o menino chinês O menino chinês tá de velha, moçada É isso aí O menino chinês tá viajando aí Pelo Parazão lá Foi pra casa da mãe dele lá Tá tirando onda aí, moçada Mas tamo junto Vamos fazer uma revisão Do motor dele, moçada Daqui a pouco eu trago Mais informações aí Do carro do nosso Diogão aí Beleza, moçada Então aproveita Se você é de Sinop Olha aí, o Diogão Vem fazer orçamento aí E pergunta pra ele aí Diogão, o café aqui não é bom, Diogão? Eu garanto pra vocês Nós temos o melhor café da cidade Talvez do Mato Grosso Beleza? Tamo junto Bora lá, moçada Dá like nesse vídeo Se inscreve no nosso canal Isso Vamos se inscrever no nosso canal Aí Precisamos De todos juntos Pra gente Se inscrever no canal Aí moçada Tamo junto Bora lá Aí moçada Do BDA Missinha Mestre Black Tirando o motor Do carro do Diego Aqui de Sinop, moçada Diego, Diogo, Micheletti Nosso inscrito de Sinop, moçada Lembra que ele falou Que ia trazer o carro aqui um dia Pois é, trouxe O Messia tá agarrado Na orelha do carro dele Vai remover o motor Porque colou, moçada E como até o Diego falou Travou aqui os pistões E não tá nem fazendo movimento sexy Não tá fazendo Então o Mestre Black já mexeu no cabeçote ali E já tá Removendo o motor aí Tirando o motor fora com a girafa Esse é o Messia Mestre Black, moçada Aí vamos ter que desmontar, moçada Tem que abrir o motor do carro ali Vamos ter que desmontar Pra gente ver certinho O que O que aconteceu Bom Assim de cara a gente já vê aqui Que ferrujou, tá vendo? Então esse ferro De ter colado os anéis Aqui na parede do cilindro E aí vamos ter que tirar fora Brunir, trocar um jogo de anel Enfim Vamos fazer uma variação agora Do que Do que precisa ser feito Pra corrigir o motor do Diego aí Beleza, moçada? Então bora lá Motor do carro do Diogo Nosso inscrito aqui de Sinop Olha o Mestre Black Garrado Na orelha, moçada Fala aí, filha Manda um abraço pro Diogo aí Abraço, Diogo Tamo aqui na luta aqui Valeu Nós estamos agarrados na orelha É, agarrados na orelha Aí moçada O bloco do motor do carro dele Ficou um tempo parado, moçada Você sabe Esses debaixinho da vida aí Também traumatizaram Nossos clientes Aí o Mestre tá ali Tirando a polia do Tenteiro ali Tá agrodada Como eu falei Mostrando na remoção Enferrujou aqui o cilindro E não dá nem fazer o movimento sexy Tá travado, né Mestre? Então moçada Mas tem que desmontar Pra gente fazer uma avaliação Do que precisa ser feito Pra corrigir isso aí Deixar zerado Tá aqui as peças dele Ficou Pegou alguma umidade Ferrujou o volante do motor Enferrujou aqui de embreagem Original ainda GM Mas enferrujou Tá, vamos fazer uma avaliação Do que a gente pode fazer aqui E aqui tá Algumas peças Que o Diogo trouxe Pra gente montar Pra ele o carro Coletor de admissão As mangueiras Olha, o Diogo é meticuloso É de red, hein O Diogo é de red Olha que beleza Aqui, moçada Ele tirou a tampa E prendeu os parafusos Da tampa Numa sacolinha E prendeu na tampa Aí sim, hein Diogão Parabéns, cara Aqui um defretor E os parafusos Do defretor junto Tá aqui as peças do carro Tudo separadinho Certinho Dá pra gente montar Aí ele comprou Uma bandeja magnética Ali, ó Colocou uns parafusos Presos nela Ou é nossa Essa bandeja Ah, é nossa, Messias Então eu pensei Que tinha comprado Uma bandeja magnética Tudo bem Não importa Então tá aí, moçada E ele tem um escapamento Aqui invocado Aqui, ó Ele botou Uma malha Antes Uma malha térmica Aqui, ó No escapamento Olha o escapamento dele Como é que é Show de bola Vamos deixar Esse carro Tá lento Ó aqui, ó Olha, Diogão O Messias na falta Colocou dois panos Ó, um em cima E embaixo Do seu cabeçote, ó Pra não estragar Que cabeçote, moçada Cabeçote Aqui as peças novas Que ele trouxe Pra gente montar O carro dele Ó, tá tudo aqui, ó Vamos ver o que que tem aí Pra gente montar Se vai faltar alguma coisa A gente avisa Beleza, moçada Olhando aqui, ó Gates Corredentada Gates Válvula termostática Jogo de junta Enfim, as peças estão aí E o Messias já está agarrado Na orelha do motor Do clássico, moçada Vai deixar redondo, hein, Messias Zero bala Bora lá Moçada do BDA O Diogão Nosso inscrito de Sinop Vai ter uma surpresa De amargar a boca O Messias Depois de muita luta Que ele não desiste nunca Porque o Messias Pega na orelha Ele conseguiu tirar Aquela polia Do virabrequim E removeu o carro Também Certo? Muito bem, moçada E fizemos uma descoberta Estarrecedora É, isso aí Olha só, moçada Olha como está o virabrequim Do carro do Diogão Diogão, enferrujou tudo, cara Ficou sem óleo, né Moçada, a dica do BDA 4x4 Quando você for deixar o carro parado Deixa com óleo Olha como é que ficou Enferrujou tudo, ó Enferrujou o pescador Tampou aqui o buraco da trompa de sucção Ou melhor, pescador de óleo Enfim, dá uma olhada, moçada Eita, nóis, hein Olha lá Vamos ter que desmontar isso aí E agora tem que trocar tudo Vamos andar para a república Para a gente ver Se dá para reaproveitar Aí virabrequim Biela Agora vamos ter que fazer Desmontar tudo Então agora vamos ter que fazer o motor Para a gente É, não tem como mais aqui Não tem mais Não é só colocar o óleo Destravar, não Travou aqui o negócio Colou tudo mesmo Vamos ter que mexer em tudo, moçada Beleza, Diogão? Depois quando você ver o vídeo aí Nessa casa Você vai ver como é que tá Eu vou desmontar agora aqui, moçada Vamos arrancar Vamos colocar aqui na bancada E a gente ver O que aconteceu com virabrequim Bronzinamento Essas partes rodantes O que é que esse óxido de ferro aí, moçada? O famoso Firruge Esse Firruge Fez com o motor do nosso Diogão aí Beleza, moçada? Bora lá Aí, moçada do BDA Vocês conhecem a traseira desse carro aí? Olhando assim Que carro que é esse aí? Quem arrisca dizer? Hum? Vou esperar aí Três segundos Três Dois Um Ronda Civic, moçada Dois mil e quatorze Olha aqui, ó Ronda Civic Fui buscar esse carro na casa do cliente, moçada Que carrão, hein? Muito bom, hein? Muito bom mesmo Moçada, a boia do tanque tá doidinha A marcação de combustível lá Você tá maluquinha da vida Então aqui tá o Flash Neg Ele já tá agarrado na orelha E vai fazer a troca da bomba De Do combustível Da bomba não, moçada Da boia Da boia Da boia Beleza? Tá desmontando aqui o interior, ó Desmontando o banco Onde que tá a boia aqui, ó? Olha ela aí, ó Então vamos fazer a desmonta aí O rádio tá ligado Tem que ficar mais afastado Senão tem uma música Beleza, moçada? Então aproveitando o carro do Diogo Micheletti aí Nosso inscrito Vamos fazer aqui um BDA duplo Ronda Civic E o Classic do Diogão, moçada Trocando a boia Assim que o Flash Neg Tirar essa boia lá A gente já Mostra pra vocês, óbvio Rapaz, o Corolão tem um inimigo à altura, hein? O carro é bom, moçada Gostei do carro Aí, moçada Do BDA Da auto mecânica Do BDA Bastidores da Águia Que agora é um BDA gasolina, né? Então não tem o 4x4 Olha aí, ó O módulo Da bomba de combustível Do Honda Civic Certo? Ó a logomarca da Honda aqui, ó A Bosch Vamos colocar, moçada A boia nova Aqui é a boia nova Vamos instalar ela nova agora Vai presa aqui no suporte E voltar lá pro veículo Vamos lá dar uma olhada Pra vocês Aí, moçada, ó Isso aí é o Tanto do Honda Tá com alto Tá limpo, ó Tranquilão Tem que desmontar todo esse banco Isso aí tudo Pra fazer a troca da bomba Da boia Da boia Vamos tocar essa boia aí Beleza, moçada? É isso aí Moçada do BDA Partidores da Águia Mecânica Olha aí, moçada As bronzinas Que estavam no carro Do nosso inscrito Diogo Micheletti Aí, ferrujou Tudo, moçada Olha aí Mancal Como o mancal Tinha a bronzina Embaixo aqui, ó Aí não ferrujou Embaixo da bronzina, ó Mas do lado Enferrujou A bomba de óleo Enferrujou também O bloco Tá super Enferrujado Tá vendo, ó O bloco Enferrujou as paredes Internas, ó Vamos andar Na retífica, né moçada Daí a retífica Já fala O que vai ser Preciso ser feito Aí Provinamento Todo enferrujado Ó Por isso que A regra é clara, moçada Gravação Ligação recebida Gravação interrompida Muito bem, moçada Aqui tá as peças do motor Já desmontamos Desmontou tudo Agora vamos fazer Vamos andar pra retífica E vamos acompanhar O que que será feito Ó o cárter Como é que tava Já mostrei o cárter de manhã, né Então a gente vai Vai agora Corrigir Todos esses detalhes aí Pro Diogo Micheletti Peças novas Bomba de óleo também Ferrujou Ó Ferrujou tudo Vamos dar uma olhada Em tudo aí E vamos Solucionar pra ele Moçada do BDA Olha aí o motor Do Do Diogo Tá todo desmontado Agora Vira brequinha, moçada Tá enferrujado assim Mas passou a noite Dentro do óleo diesel A gente colocou ele no óleo diesel E ele ficou assim, ó Agora vamos ter que fazer o que? Vai ter que levar na retífica Pra eles polirem Tirar esse ferrujo grosso, né Se não esse óxido de ferro, moçada Quando começar a movimentar Vai soltar no óleo Tá vendo? Isso aqui, ó Então a gente tem que fazer o que? Tem que dar uma limpada Tirar aqui onde Principalmente aqui Onde vai o O brozinamento E E resolver E tirar esse ferrugem Dessas peças De usinagem aqui, ó Se não solta tudo no óleo Entope o pescador Risca a bomba Vira Fazer um salseiro O bloco Se você vai mandar pra retífica E aqui estão as peças Que o mestre Black Já deu um talento Pra tirar o ferrugem, moçada Dá um olhador Nem pegar com essa mão suja aqui, ó Olha aí, moçada Ele já tirou o ferrugem Deixa eu puxar pra cá Com o outro dedo Olha aí Olha, moçada Olha aí, moçada Que beleza Do Blast Black, hein Já tirou o ferrugem Dessas peças aí Aqui a gente já separou As peças Que ele trouxe nova Essas novas, né Tá separado aqui E essas aqui vão pra retífica agora Pra gente acabar de ajeitar Essa bomba de óleo tem que trocar Não precisa nem mexer nela E aqui as bronzinas Também tem que colocar novo Não tem boca Beleza, moçada do BDA Aproveita e dá uma bicada nesse like Porque é carro de inscrito Moçada do BDA 4x4 Bom, nesse caso aqui não é BDA 4x4 É só BDA, o canal classe A Tamo junto aí, moçada Olha aí As peças do carro do nosso inscrito Do Diogo Micheletti Como vocês sabem Já que é carro de inscrito É o vídeo de sabadão Daqui a pouco Perguntas e respostas do BDA O canal classe A O bronzinamento MB Mancal e Biela Ficou 0,25 Tá vendo, ó Mancal e Biela 0,25 Montado Pronto Os pistões Também já estão Devidamente embuchados E novos Olha aí 0,50 Pistão, moçada Pode ser 0,50 Tá Que essas medidas do motor Começa 0,25 0,50 0,75 1mm No pistão 0,50 Tá tranquilo Agora vira brequim Eu não gosto muito de passar de 0,25 não 0,25 Passou disso Começa a não ter garantia O serviço Enfim E o bloco Também retificado Pronto aqui Pra começar a montagem do motor Então daqui a pouco Já vamos começar A montagem do motor Aqui no BDA O seu canal Classe A Ficou top, não ficou? BDA o canal Classe A Então já dá essa picada No like aí Moçada do BDA O seu canal De mecânica Classe A Moçada Chevrolet Prisma É o carro Coimão Carro primo Do Chevrolet Classic Do nosso Diogo Micheletti Moçada Que está fazendo Reparo conosco E como eu esquecerá O vídeo de sabadão É isso aí moçada Esse prisma aqui Está trocando junto De cabeçote Trocando radiador Colando cárter E fazendo mais uma revisão Do motor Certo? Bomba d'água E o do Diego Micheletti Que é o nosso inscrito Está ali Na linha de montagem Na linha de montagem Para não chegar A vez dele Então O que a gente vai fazer A gente vai colocar Esses dois motores Junto moçada Porque são carros Primos moçada Bem parecidos A diferença A diferença é que Esse aqui é um ponto quatro Do Diego É um ponto zero Diogo Beleza? Olha aí moçada Aqui o Best Black Já tirou fora o cárter Está vendo? Para fazer Para colar O cárter já E deixar De um jeito Moçada Aí o pescador A gente dá uma olhada Nele Mas esse aqui No caso A trompa de sucção Do óleo Está limpinha Então é isso aí Moçada Do BDA O seu canal De mecânica Classe A Aqui na sala De justiça Enquanto isso Na sala De justiça O radiador Moçada Desse Desse É Prisma aí Moçada Olha o que acontece Com esse radiador De alumínio Moçada Você está vendo Essas manchinhas Rosas aqui Isso aí é vazamento Quando o carro Está quente É justamente Esse tipo de situação Que ocorre No radiador De Hilux Ele dá Esses pequenos Microfuros aí Vaza De forma generalizada E aí Dá aqueles problemas De cabeçote No carro E o carro E a camionete Ou o caso Aqui em questão Que é esse Prisma Fica com forma De motor ruim E não é verdade O problema Aqui é radiador Mandei o pessoal Radiador E já veio Condenado Do pessoal Mestre radiador Para a gente Então Já pediu um novo E aqui estamos Dando aquela geral Aqui no Prisma Moçada E já que estamos Falando De um BDA A gasolina De sabadão A regra É clara Gravação Interrompida Ligação recebida Moçada Eu acho que Eu acho que Esse aqui será O primeiro BDA De sabadão A gasolina Moçada Será o primeiro Com a presença Do nosso ilustre Diogo Micheletti E sua viatura Oficial Esse Prisma Para a gente fazer Uma comparação Entre os motores Que são primos E esse palio Moçada Que também participou Aí Num BDA Num BDA De sabadão Fazendo a primeira onda Então moçada Isso aqui foi Danos de colisão Então aqui já chegou A bandeja nova Para trocar Bandeja Mangue deixe Foi pedida Olha o talento Milionário Moçada Prendeu a pinça Aqui ó Do ganchinho Esse povo é diferenciado Moçada E ele aí Milionário Moçada Já ganhou 100 anos Pelo canal Moçada O cliente ligou Para ele aqui Trocar umas ideias E mandou 100 Abra ele E milionário Amortedor novo Também Moçada Deixa eu ver Se consigo Mostrar O empeno Olha lá O empeno Bem embaixo Bem aqui Assim Olha lá Então vai ser Beleza Então a gente Vai fazer aqui A primeira onda No carro Moçada Vamos mexer Na parte Suspensão Alinhar Essa parte Suspensão Tudinho Quando sair daqui Levar na Chapeação Para arrumar Essa parte Aí de Para lama E Para choque Dianteiro Moçada Então palio Danos de colisão E aqui Está o carro Do Diogo Micheletti O nosso inscrito Do canal Aqui de Sinop Moçada Está Está removido Já o motor Dele Moçada Teve que tirar Tudo Vocês viram Como é que Estava bem Enferrujado Assim como Mestre Black Terminar Aquele prisma Que está Lá no elevador Aquele prisma Lá Já começa O Montar o motor Do Diogão Beleza Moçada Então Assim Primeiro BDA De sabadão A gasolina Vai ser interessante Vocês vão ter que Esquiver A gasolina É moçada Que toda vez Que tem o BDA A gasolina Vocês Eu Menos visto Da semana Tem até Vídeos interessantes Tem até Um vídeo legal Para caramba Mas parece Que vocês gostam De caminhonete Mas faz parte Moçada A gente atende Aqui Tem dia Que a noite É assim Tem dia Que só tem Carro de gasolina Beleza Então daqui a pouco Perguntas e respostas Do BDA Pergunte ao mecânico Netão Com revisão Motor de carro De inscrito Como eu falei Para vocês Todas as vezes Que tiver carro De inscrito Este será o vídeo Do sabadão Da semana Beleza Moçada Então é isso aí Assim que a gente Terminar O carro Do Diogo Micheletti Na semana Que a gente terminar Essa semana Será o vídeo De sabadão Com o carro dele Combinado Então eu não vou Marcar o dia Moçada É isso aí Vai dando Aquela bicada No like Se inscrevendo No canal E compartilhando Suas redes sociais Precisamos Chegar a 100 mil Inscritos Moçada Eu preciso De cada um De vocês Beleza Positivo Olha o vídeo Moçada Do BDA O canal Classe A Flash Neto Fazendo barulho Aqui Jogando a ferramenta Ele vira aí Faz aí Ver agora Aí Viu Moçada Aqui Tá limpando A ferramenta Aí ele joga Pra fazer barulho Muito bem Esse aqui É o bloco Do carro Do Diogo Micheletti Nosso escrito De sinopse Certo Vamos tirar A medida Interna Do cilírio Moçada Pra vocês Terem Uma base De quanto É a diferença Do ponto Zero Um ponto Quatro Vai lá Mestre Leque A gente Vai usar O paquímetro Moçada Que é A ferramenta De metrologia Mais fácil A gente Passar pra vocês A medida Certo Beleza A gente Você coloca Aqui Como vão medir O diâmetro Interno Moçada Você usa Essas duas Aspas De cima Do paquímetro Se fosse Interno Externo Seria Essas de baixo Certo Aí você Tira a medida Tirou Encostou Certinho Você trava Aqui Agora Aí você Vem aqui Moçada Ó Você tira Trava Nesse Parafusinho Aqui Tá vendo Trava Aqui Ó Travou Aí você Faz a leitura Olha aqui Moçada 70 70 Milímetros Vígula Nove Quase 71 Milímetros Beleza Quando você Aperta Esse parafusinho Aqui Ó O paquímetro Não se movimenta Ó Viu Eu vou soltar Ele agora Ó Você solta Aqui Aí ele fecha Tá vendo Vamos lá Agora Lá no carro Naquele Prisa Moçada Que tá Fazendo A troca Da junta Do cabeçote Vamos medir O bloco Dele Agora O diâmetro Pra que vocês Vejam A diferença Moçada Com o auxílio Do Messia Mestre Black Olha aí Moçada O talento Do mestre Black Aqui No No Pra montar Junta Olha lá Messia Colocar de novo Tira essa medida Pra gente ter Só uma base Moçada Claro É só uma base Moçada Pelo amor de Deus Que o Zé Felizinho Que o Zé Felizinho Não venha falar aí Que não tem precisão Que não sei o que E tal coisa Encostar bem Abre bem ali Encostar bem O que der Trava E aqui moçada Ó Esse aqui é 1.4 Certo E deu 70 Ó O O Fletch Tá pegando Aqui Deixa eu tentar Um ângulo melhor Aí Ó Aí Moçada Ó 77 Moçada está vendo onde está o zero aqui embaixo esse zero aqui nessa escala embaixo, então aí é a medida deu 77 milímetros 1.4 1.0 ou seja, 6 milímetros o diâmetro é maior aqui do cilindro 1.4 desse prisma, por cilindro 1.0 do classic do nosso escrito, beleza moçada então se alguém perguntar para vocês o diâmetro do pistão, a diferença é essa aí beleza, positivo tamo junto, bicada no like moçada do BDA o canal classe A olha aí moçada a troca da junta de cabeçote do prisma, pronto moçada serviço montado, olha o motor funcionando olha que funcionamento suave moçada é muita melodia funcionamento soft touch olha que beleza olha que som ou como diz o nosso amigo é muita melodia radiador novo só que o radiador está lá dentro moçada olha lá ele lá dentro então está aqui moçada o prisma pronto fez o serviço de troca de junta do do cabeçote e junta do junta do cabeçote e e radiador aí a gente trocou essa capa da corredentada estava quebrada aí dá aquele talento parafusos novos do cabeçote serviço top gun e como vocês sabem esse será o serviço o vídeo de sabadão BDA de sabadão a gasolina com o carro do inscrito mas esse aqui não é carro do inscrito moçada esse aqui é carro de cliente carro do inscrito está lá só o teto dele lá beleza o Diogo Micheletti moçada bora lá então e vou resumir com duas palavras parabéns moçada do BDA o canal de mecânica classe A moçada olha aí o motor do carro do nosso inscrito Diogo Micheletti lembra como estava tudo emprasteado de ferrugem aqui tudo grudado o muso Messia Merck Black olha o olhar moçada não contempla esse olhar fixação no alvo olha que é isso olha só o mínimo detalhe que ele está ali tirando a sujeirinha da esquina ali do buraquinho do carro Messia ô Messia você faz isso todo o serviço ou só porque eu estou filmando é tudo é o protocolo é geral é o protocolo o muso falando bonito aí ó protocolo moçada aí o cárter do motor do classic do Diogo Micheletti moçada homem seja montou a parte de baixo a famosa parte de baixo virabrequim bronzinamento mancais e essa e esse todo o motor moçada todo o motor pode ser o de Fórmula 1 ele começa por esse essas etapas aqui ó certo e mais é é preciso esse aperto é aperto técnico com quilo com ângulo enfim com aquele talento o Messia Black tá caprichando Messia roda o motor aqui pra gente fazer o movimento sexy se eu não colocar o movimento sexy aqui no motor do Diogo ele não dorme direito ó o Messia no cavalete na categoria moçada até a até a movimentação na manivela do Messia tem uma elegância na no movimento moçada aí moçada ó esse olhinho que escorre aqui que o Messia tá limpando ó é na hora de montar você tem que montar com o olhinho aquele talento tchan tchan certo muito bem moçada olha ó pistões novos 050 flechinha pra frente tá vendo certinho bonitinho ó flechinha pra frente parte da frente do motor e agora moçada vamos vamos para aquele momento de muita sensualidade o movimento sexy do motor moçada é uma sinfonia né é um sincronismo preciso moçada olha que beleza esse movimento aqui dos pistões subindo terceiro cilindro eu acho fantástico moçada aí Diogão o Diogão falou pra mim é né que ferrou o joio que eu não consegui nem fazer o movimento sexy e deu aquela risada agora tá aí ó agora tudo liberadinho montadinho moçada seguindo aqui a montagem do motor do carro do Diogo Micheletti nosso inscrito de Sinov moçada que beleza hein o muso garrado na orelha fazendo aqui esse vídeo categoria moçada é isso aí obrigado muso valeu moçada bicada no like moçada quando tem carro de inscrito na oficina aí precisa aquela bicada caprichada no like moçada como estamos gravando aqui o vídeo do Diogo nosso inscrito ó o motor do Corsinha dele moçada olha ele aí nós já fizemos movimento sexy já né já foi feito né então moçada gravar o movimento sexy aí a gente tirou ali do cavalete do suporte de montagem de motor pra colocar a embreagem nova olha a embreagem no lugar moçada o retretor também traz aí mestre black mestre black tá falando aqui moçada aqui ó o retretor genuíno peças genuínas general motors que o Diego trouxe esse aqui o retretor do volante moçada ó vedador de borracha porque a gente não coloca o nome certo né M2 22 C8 85 Cranchef aqui ó selo traseiro cinguim Cranchef here on seal a máquina então o retretor do volante foi colocado kit de embreagem novo ó moçada kit de embreagem que eu recomendo é o look tá olha aí ó focou não focou esse celular focava sozinho antigamente agora não tá focando mais aqui ó aqui dá pra ver ó look beleza look ali ó gearbox gearbox side ou seja lado do câmbio né gearbox é caixa de engrenagem em inglês side é lado então lado do câmbio então tá aí moçada embreagem nova a caixa dela aqui ó referência 620 32 3600 Chevrolet montando enfim serve toda linha Chevrolet né então tá aí moçada embreagem nova instalada e o motor parte de baixo montado com tudo que tudo novo vai ficar nota olha serviço top gun é isso aí moçada bicada nesse like quando tem carro de inscrito a gente tem que dar uma bicada no like é vídeo de sabadão ainda hein daqui a pouco perguntas e respostas do BDA pergunte ao mecânico netão o Corsa o Corsa o nosso coração aqui do Diogo moçada olha aí motor no lugar cabeçote pronto cabeçote instalado limpo higienizado olha que beleza o serviço do muso moçada do mestre black olha aí lavou todas as peças instalou tudo torqueado cadê o a ferramenta de ângulo tá aí já guardou moçada você tinha que ver aqui que eu tinha que ter mostrado pra vocês mas foi uma correria usou o torquímetro depois o torquímetro angular fez aquele talento moçada peça nova filtro novo acedelco original o Diogão botou essas mantas acrílicas essas mantas térmicas aqui o que você estava pensando em fazer Diogão olha aí moçada alojamento da correia dentada higienizado eu diria tudo montado vocês viram aí motor montado agora o cabeçote está finalmente do cabeçote moçada nota 10 tudo limpinho a TBI limpinha moçada olha que beleza serviço do muso mestre black moçada acredito daqui pra amanhã a gente vai dar partida nesse motor aí beleza então aproveita aí carro de inscrito daqui a pouco pergunte ao mecânico netão porque vocês sabem quando é carro de inscrito é o vídeo de sabadão moçada moçada do BDA dá uma olhada no motor motor do Diogo nosso inscrito aqui de Sinop moçada o motor montado moçada gostaram do resultado aí pequenos detalhes ele até elogiou isso aqui ó o Messia pegou ó tá sem a presilhinha aqui o muso prendeu aqui prendeu aqui prendeu aqui olha aí moçada do BDA tá pronto moçada sabe quando eu falo pra vocês correria santa então dá uma olhada aqui olha isso aí eu não consigo gravar vídeo não consigo gravar vídeo tô terminando a rampa do alinhamento moçada do BDA olha aí rampa do alinhamento estamos mexendo nela o caminhonete ali vai deixar daqui a pouco aí olha a fila moçada essa aqui tá pronta aquela está pronta enfim então moçada do BDA essa é a famosa correria santa e esse aqui o Corsa do nosso Diogo Micheletti beleza moçada do BDA então daqui a pouco perguntas e respostas do BDA o seu canal classe A moçada do BDA dá uma olhada aí ó o Corsa do Diogo nosso inscrito aqui de Sinop ó deu um montar aí na suspensão também moçada é o Diogão tá investindo na máquina dele trocou as coifa trocou uns os dias de freio tá fazendo tudo aí ó dando um talento o motor tá pronto aqui ó o motor até empoeirou que ficou uns dias esperando algumas peças mas tá aí moçada tá lento trocando fluido de freio aí ó montando suspensão Diogão tá mandando ver na máquina dele moçada tá dando aquele talento ele agarrou na orelha e e tá aqui já deixando o troço em estado de excelência moçada assim que tem que ser né deixar nossos veículos redondos moçada é isso aí daqui a pouco daqui uns dias nós já vai começar a soltar ele moçada e claro vocês sabem carro de inscrito será o vídeo de sabadão então daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão hein moçada do BDA chegou o grande dia o corção do Diogo está montado moçada olha aí motor no lugar montado já deu uma volta fez o alinhamento pintou a suspensão deu um talento moçada e claro moçada se é vídeo de motor nós temos que ouvir a melodia do motor vai lá muita melodia é muita melodia não é não moçada muita melodia ó água circulando o sistema então tá pronto ó no motor o motor está no ponto e está pronto moçada lembra como está esse motor todo enferrujado agora tá aí moçada prontinho encerramos essa semana o vídeo do Diogo Micheletti e seu incrível Corsa olha que beleza moçada muito bem moçada e já que é carro de inscrito vocês sabem é o serviço estrela do vídeo de sabadão ou seja hoje eu vou captar o depoimento dele eu vou dar uma volta com ele vou captar o depoimento e aí daqui a pouco perguntas e respostas do BDA 4x4 pergunte ao mecânico netão moçada beleza então vamos lá vou falar com o Diego agora Diogo Diogo vou falar com ele daqui a pouco aí eu gravo o depoimento dele e aí tá pronto o serviço e vamos correr pro abraço pergunte ao mecânico netão daqui a pouco pessoal aí do BDA aí chegou um carro estranho aqui na mecânica do Neto aqui eu não sei que carro que é isso aqui ó o que é isso aqui Neto rapaz eu tenho que perguntar pro Dimas o que é isso aí Dimas fala aí Dimas é porque aqui aqui no Mato Grosso o pessoal tem um bom gosto ele tá bem feio isso aqui ó não conheço não não conheço não conhece não conheço sério não não conheço é pro Dimas pede pro Dimas te falar que carro que é esse aí ô Dimas que carro que é esse Dimas que carro que é esse moçada do BDA olha aí moçada carro pronto estão conhecendo agora que é figuraça aqui moçada Diogo Micheletti o nosso inscrito aqui de Sinop o coração dele aqui Style tá pronto e aqui moçada ele vai falar uma palavra claro moçada é inscrito que vem no canal tem que dar uma palavra não tem moçada então vamos lá Diogão e aí qual foi a sua experiência com a galera da Águia Automecânica cara bacana demais primeiro é a minha experiência com o a galera daqui da Águia é o Messias gostaria de falar do Messias muito humilde gente boa um trabalho bacana vem cá vai mostra aí esse é o trabalho aqui da Águia motor bacana bem montado é bem diferenciado e é é aquilo que mostra que o Neto mostra no vídeo é o que você vai encontrar aqui nada de diferente a humildade a recepção aqui o café isso o café o melhor café de Sinop não não se esqueçam disso o melhor café de Sinop o Diego achou sensacional o resultado final do motor dele moçada ficou top o Messias pintou ajeitou e mais uma coisa só deixa eu ver não tem ninguém não a galera aí que é tímida aí no nos vídeos aí ó o tal do Fresh Neg é o Fresh Neg cadê o é todo mundo solto aqui viu toda a timidez não tem não é só quando só atrás só na frente das câmeras só esse Fresh Neg aí moçada dá o Fresh Neg ali ó fala aí Fresh Neg finge que não é nem com ele se esconde e aí moçada aí moçada aquilo que eu falo pra vocês a gente tenta passar pra vocês essa autenticidade aqui da oficina o nosso clima que eu não quero que ninguém chegue aqui eu quero expectativa lá no alto e chegue aqui mais do mesmo não tem que ser diferente beleza moçada jogão aí entregando o carro dele uma questão também a primeira vez que eu cheguei aqui com o carro no vício é uma coisa que eu observei tá vou falar aqui é o neto nem sabia que eu era inscrito tá bom ele nem sabia que eu era inscrito eu tava lá fora e ele daqui de dentro foi lá me receber lá fora então a recepção foi é totalmente diferente de um qualquer outro lugar que você entra a recepção é muito bacana é você pode conversar com os mecânicos aqui você pode acompanhar o serviço então isso é pra quem no meu caso sou entusiasta vamos dizer assim é sensacional você pode acompanhar pode trocar uma ideia é o serviço fica melhor o serviço fica muito melhor ficou bom né moçada rapaz a gente fica até sem graça mas é verdade moçada esse detalhe e se eu não me engano eu saí lá da porta do alinhamento e o Diego chegou falei bom dia pois não aí ele pegou e se apresentou moçada a gente tem esse protocolo aqui atender o cliente antes que ele desça do carro e antes que ele entre na oficina às vezes passa ali um picô lezeiro e a gente tá lá atendendo ele opa pois não bom dia ô galera da Mitsubishi vocês viram aqui o boné da Mitsubishi né eu botei o boné da Mitsubishi mas olha lá no fundo ó três Hilux tadinho mas tem três Hilux ali no fundo e o boné da Mitsubishi aqui beleza tamo junto Diogão mais alguma coisa mais algum recado aí pra moçada do BDA o momento mais importante do vídeo vai começar o Pergunte ao Mecânico Netão a nossa alegria moçada e já é novamente quinta-feira moçada quem diria moçada tamo gravando com o celular novo vamos ver se hoje ele aguenta gravar todas as perguntas tá se não gravar nós tá com outra reserva aqui ainda beleza ele é da sala de peça ó tá aqui o antiguinho então se preciso for nós troca de novo nunca dá nada nunca dá nada não te aperte por causa disso moçada antes de começarmos as perguntas e respostas eu quero mandar um aquele abraço lá pro interior de São Paulo pra família pro pessoal do Carvão São Geraldo moçada é isso aí a família inteira tem Toyota já pensou pessoal 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 do Carvão São Geraldo aquele abraço beleza é isso aí moçada e pra começarmos as perguntas com aquele guy o Francisco Moura falou assim netão esse é o meu primeiro comentário então será a primeira pergunta a ser respondida Francisco tem uma Hilux SR5 4x4 2001 com 56 mil quilômetros originais cara se você quiser vender você me avisa é minha desde zero quilômetro toda revisada de acordo com o plano de manutenção Toyota nunca tinha dado problema até que há dois meses surgiu uma pequena avaria folga no cabo do freio de mão tentei ajustar encostando as lonas pelos parafusos externos nas rodas não tive sucesso o que fazer? Francisco cara eu não entendi esse 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 recurso que você usou encostando pelos parafusos externos das rodas não entendi tenta regular a sapata do lado do espelho por dentro em cima ali bem perto do caninho de freio tem uma borrachinha embaixo formada de retângulo arredondada nos cantos tira ela e você vai ver que tem uma catraquinha ali dá uma reguladinha e vai levanta a roda você tem que levantar a roda certo e ir regulando quando a roda começar a prender você para faz isso dos dois lados se a folga não parar o cabo do freio de mão ele passa por cima da carcaça traseira aí ele tem uma meia ele sai de lado assim ó né e passa por trás do tanque pelo lado do carona e vai lá na alavanca embaixo do painel lá na alavanca no painel tem uma roldana vê se essa roldana não estragou não soltou ali estragou não vê se soltou da roldana que é quase impossível esse seu carro ter estragado com as quilometragens do cabo se por acaso tiver tudo certo quando você segue esse cabo vai ter um gavião ali tipo uma força assim ó bem no meio do chassis ali mais ou menos do lado direito tem uma regulagem ali tenta regular o cabo ali para ver se tira essa folga beleza é isso aí mas se as caminhões de sua aí manda umas fotos dela para a gente botar lá na aba comunidade tranquilo moçada falando em aba comunidade se alguém me mandou caminhonete eu não postei ainda por favor manda de novo porque como eu falei para vocês eu troquei o celular e reformatei o outro e esse estava zerado e o que aconteceu todas as amistades de whatsapp eu perdi todas as antigas então se possível manda para mim aí beleza Antônio Ferreira boa noite então esse é o modelo que saiu com bomba semi eletrônica sim é esse modelo aí Antônio mas essa do vídeo é uma 3.0 aspirada ou seja não tem turbina e a bomba mecânica essa modelo aí quando é cabine dupla 3.0 turbo aí vem com a bomba semi eletrônica beleza é por isso que eu chamo ela de modelo semi garboso lá na aba comunidade eu coloquei modelo semi garboso e o rapaz me perguntou por que? aí o inscrito já respondeu para ele é porque a garbosa então garbosa o modelo garboso de 92 a 2001 inclusive as SW4 e essa outra é a semi garboso beleza que é a geração seguinte da modelo garboso o Antônio Ferreira novamente moçada mas dá uma olhada o Dimas o Dimas novamente está impossível e ele arrumou um companheiro agora o Gustavo Silvino os dois estão provocando moçada Toyota Inus levantai-vos olha o Dimas aí o Antônio Ferreira fala assim tem muita diferença de um 2.5 para 3.0 com relação a consumo e robustez aí o Dimas falou tem uma tem uma é um 608 outra uma 1934 é verdade vou concordar com o Dimas moçada o 2.5 moçada o problema dele é a fraqueza no sentido potência entendeu muito fraquinho muito fraquinho para dar 120 é na descida e nem tem ele nem tem eixo compensador de massa porque você pela Toyota não precisa não vibra não tem não tem alta rotação agora que consumo ele é um pouco mais econômico mas acho que não acho que não compensa essa baixa potência tanto é que saiu de linha e a robustez é igual do 3.0 os dois são iguais o Bruno Marinho Netão aquele abraço Netão como faz para se tornar membro do BDA já me coloca aí como membro vitalício do BDA ah moçada você está vendo é por isso que a gente não pode parar moçada a gente tem que dar uma canseira moçada esse hoje é sabe passado o vídeo sabe passado eu comecei a editar ele eu nas 10 e meia meia noite eu dei um sono moçada eu fui para a sala deitei no sofá dormi até uma hora da manhã dormi uma hora voltei e terminei o vídeo moçada duas horas da manhã doze e meia três horas da manhã você acredita nisso? o vídeo de hoje também promete que vai ser cansativo porque graças a Deus estamos nessa correria santa moçada e o corpo velho aqui está com 4.4 já né aquela disposição toda você sabe que a gente não tem que estar e aí eu tento botar um vídeo todo dia mas enfim e para se tornar membro do BDA o cara não sei o que aconteceu o YouTube né para ter membros no canal tem que ser mais de 30 ou 50 mil inscritos o nosso canal com 13 mil o YouTube falou está habilitado beleza aí eu fui falei para vocês né e fui ligar a tomada do ligar o botão de membro sei que era só se ativar não moçada tem que fazer todo um procedimento você escrever o que os membros terão de vantagens enfim e aí você coloca o nome dos membros como moçada igual eu falei para vocês eu não tenho um tempo para fazer making off erro de gravação e outro qualquer outro tipo a grande vantagem será acertar o nome dos membros eles terão prioridade das lives nos comentários respostas de sábado e vou fazer tipo uns créditos no final do vídeo e colocar o nome de cada um ali subindo ali beleza e aí moçada tem três categorias de membros aí vai ser os membros lights né que contribui com 2,99 vai ter o membro brutal que contribui com 7,99 e vai ter o membro garrado na orelha que contribui com 39,99 beleza moçada o que vocês acharam membro light brutal e garrado na orelha o que você achou aí moçada fala aí o Zé do Carmo moçada fala assim Cícero concordo contigo então veio a mando de Deus oh pessoal obrigado obrigado para tirarmos do sufoco como a dica do pedal do modelo garboso agora a partir da frio e muitas outras dicas sou muito fã do canal do Netão quero te desejar desde já um feliz aniversário que Deus continue te abençoando sua vida e o grande prazer ter te conhecido não pessoalmente mas quem sabe um dia nos abraçar obrigado muito obrigado amigo equipe águia e abraço para as gêmeas aí compadre abraço para as gêmeas valeu Zé do Carmo Celestino muito obrigado com as suas palavras cara quando alguém fala assim que Deus mandou a gente fica parceiro não fica né a gente tem orgulho da nossa humildade quando alguém fala assim muito obrigado cara muito obrigado com muita resignação recebo essas palavras e graças a Deus por isso e a sua esposa Zé do Carmo melhorou fala pra nós aí Charles Ribeiro Neto saudações seu canal é um divisor de águas no Youtube parabéns rapaz olha aí com muita humildade gostaria de sujeir a produção de um vídeo explicando quais critérios um comprador de caminhonete deve considerar antes de comprar um caminhonete principalmente em relação a Zaylux 2006 e 2010 obrigado beleza Charles tamo junto cara valeu pelas palavras aí cara realmente nossa falar que é um divisor de águas do Youtube é nem sempre falar eu tenho eu tenho essa já tá em pauta esse vídeo mostrando dicas de compra de caminhonete vou pegar o caminhonete pra fazer isso aí vou fazer um bem legal eu acho que vou fazer assim o caminhonete que comprar e caminhonete que não comprar o que vocês acham ou tanto tanto em questão de estado de conservação quanto de marca e modelo que não comprar tô pensando em algo do tipo beleza mas tamo junto Charlesão moçada eu evito olhar pra esse celular porque ele tem uma luz forte moçada e dá brilho no olho entendeu ó aí fica ruim pra mim ler a pergunta Chico Bigode parabéns parabéns mais um baita vídeo do BDA 4x4 com estrelando estrelando milionário o muso e quem como estrela principal a Nildes 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 você deu de frente você deu de frente desde que eu ganho de aqui meu sardão corta isso aí corta corta cristiano negri comprei uma modelo garboso ano 2000 ela é turbo queria tirar turbina que você me aconselha cristiano cara o seguinte se você já tá andando com ela turbinada se você tirar turbina você vai sentir muita diferença entendeu ela vai ficar bem fraquinha bem fracona mesmo então eu aconselho que você deixe a turbina não força o motor qual o grande problema de motor turbinado que não é original de fábrica ou de motor chipado ou remapeado é que geralmente as pessoas colocam esses recursos esses upgrades da potência do motor e ficam descendo a lenha aí judia do motor mas se você colocar como somente uma potência adicional em momentos de necessidade acredito que vai bem agora se você estiver se incomodando com ela dando vazamento mangueira ruim de trocar o filtro de lubrificante você tira pode tirar mas se prepare que vai ficar bem fraquinha e outra você vai precisar de um coletor de escape original que a sua foi modificada para estar na turbina então faz um orçamento antes para você ver se o serviço vai compensar tá e um coletor de raios original não sei se vai ter para vender por aí moçada quantos coletor desse a gente jogou fora lá na Orion quando eu estava lá eu, o Joãozinho que o Vinicius o Vini Fonseca conheceu que a gente instalava as turbinas nas caminhões de zero os vendedores vendiam os acessórios e a gente instalava e aí estava as turbinas estribo Santo Antônio enfim quantas turbinas a gente instalou e jogava fora os coletores originais moçada jogava meu velho lá novinho nossa fazer o que aí ele moçada aí ele o Dimas Godoy o Dimas Godoy moçada também é lasanheiro tem aquela combosa nervosa dele tem um corcel com mecânico AP e tem o que mesmo tem outra coisa lá o Dimas que é um ele é meio terrorista tem uma bomba atômica lá na casa dele tô brincando aí ele falou assim moçada e o protocolo de manutenção do Fusca me diga aí Netão porque o meu Fusca está lá abandonado eu vou contar a história dele desse abandono entre aspas e vou contar a história de toda da compra de quando ele foi ele voltou assim que nós alcançarmos 50 mil inscritos beleza? falando em Dimas Godoy ele me mandou um vídeo moçada se foi lá pra Rodovia e falou assim Netão vou ficar aqui vendo quantos Tritão passa só passou Hilux só passou Hilux olha o Dimas aí quem não conhece ele olha o Dimas aí olha o vídeo aí boa tarde Netão tudo bem tranquilão né filmando aqui na rodovia pra ver quantas Tritão passa aqui entendeu é ela e aí tudo bem braço pra galera aí até mais abraço olha ele de novo aí moçada olha o Dimas Godoy motor com tampa de plástico aí 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 o Valmir Freitas também torteiros levantai-vos olha o que ele falou ele mitou Valmir Freitas mitou ele falou assim ó na Tritão jamais traz de plástico é Bactelite aí o Valmirio Bactelite moçada é um plástico meio duro preto que vai naqueles é como é o nome que até distribuidor de fusca no condensador no platinado lá naquele negócio do fusca tem um plástico preto ali o Bactelite é isso a tampa da Tritão é feita de Bactelite segundo o Valmir e aí Dimas não respondeu o cara não cara o Elias Faris mandou um vídeo me mandou um zap me mandou uma mensagem pelo WhatsApp falou assim Netão aquele abraço uma bicada no like acabei de compartilhar o nosso canal em um grupo de WhatsApp de Toyota o beleza aguarde pelo menos uns 250 novos espectadores glória a Deus espero que logo você alcance aquele número de inscritos que você fala 100 mil inscritos Netão eu mandei mensagem no WhatsApp para confirmar como deve ser o procedimento para quem queria sinop levar o carro para revisão no padrão Agnya oh glória a Deus e não me respondeu hum Elias não sei se foi nessa transição cara dos aparelhos cara mas acho que já responderam né como essa pergunta deve ser de interesse geral aguarda sua resposta como eu já disse em mensagem anterior eu já tinha receio de veículo com câmbio automático justamente por desconhecer como funcionava e não conhecer a manutenção beleza espero que agora você já tenha tranquilidade que o câmbio automático ele é projetado para durar mais que o manual inclusive beleza acho que mandaram para você já né Elias aí mandaram de tudo Elias aquele orçamento é claro que não vai precisar fazer tudo aquilo ok moçada se alguém quiser saber preço faz como é Elias me manda uma na lista pelo whatsapp e você vai fazer vou passar orçamento para você tranquilo inclusive agora a sala de peças acho que vou colocar o telefone da sala de peças também aí no contato que aí você já pode ter um contato direto com a sala de peças aqui beleza moçada é isso aí Ferdinand Domi Silva salve Neto a minha 2001 2002 está com o vazamento na caixa me falaram que depois que troco reparo dificilmente fica bom é verdade amigo Fernando Gomes eu desconheço essa informação aí cara a garbosa por exemplo eu fui viajar para Cambulho para guardar com ela no dia anterior da viagem troquei reparo na caixa de direção fui e voltei até hoje já tem um ano só que eu botei da marca Corteco deixa eu ver se tem alguma aqui da marca Corteco está lá em cima Corteco coloca Corteco cara e vai resolver o problema já tem outra pergunta sobre isso aí também beleza eu vou ver certinho aqui e falo para vocês o Gil do moçada falou assim Netão a imagem ficou muito boa com o novo celular agora do nada não está aguentando só quero esquentar pois é o celular agora parece que é meio de subixe parece que é marcamento de subixe né Dinho mas fica esquentando Vitor vai lá em cima lá pelo favor e pega para mim aquela repara que a direção que está na parancelinha do meio da Corteco parece que eu mostro aqui é uma caixinha azul clarinho o vermelho e Corteco guerra 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 301 mostrar do guerra 301 também é um escrito das antigas hein eu lembro que eu falava dele lá nos primeiros perguntas e respostas do BDA ele falou assim no caso da Hilux Manual a minha faz barulho que dá o de embreagem ao pisar para trocar de marca que pode ser guerra eu lá no garfo de embreagem aonde o cilindro vem e pega aqui no garfo aqui assim ó pega aqui no garfo certo aqui tem um um orifício aqui um furo aqui ó passa um spray bem nesse furo aqui ó pra gente para se parar se não parar aí tem que trocar o garfo mesmo certo aí tá gasto o garfo tranquilo mas aí tem que tirar o câmbio aí tem que olhar o pino do garfo passa uma graça ali que vai melhorar bastante mas é um barulho que em poucos dias em poucos dias não mas logo logo ele volta eu diria que é um barulho característico desse projeto da Hilux 3SW4 3.0 que tem fala nisso moçado tô gravando um vídeo de SW4 3.098 um vídeo sensacional ó vamos trocar essa tampa dela aqui e vamos mexer no coletor da tubagem vocês vão ver o que um zebra é capaz de fazer no caminete originalzinha moçado beleza quem gosta semana em breve vídeo de SW4 modelo semi garboso o Gustavo Silvino netão a rampa para alinhamento ficou show de bola sua oficina é mega preparada para receber qualquer tipo de veículo Deus te abençoe aquele abraço beleza Gustavo Silvino aí moçada o Mitsubichero do canal aí também ele gosta de provocar também moçada que bom que você não ouvi valeu para as palavras amém amigo para você também Gustavo Silvino falou assim netão tampa de plástico da Hilux por isso eu digo só uma Triton supera uma Hilux mentira e aquele abraço aí o Dima Gondói concordo sem data vênia guerra 301 comparar bomba comparar bomba relógio com o Hilux é brincadeira aí ó o guerra 301 é rai luqueiro rai luqueiro levantai-vos olha os vídeos bicheiros aí o instrutor Irani netão não esqueça de mostrar o elevador montado fiquei curioso para ver como é que ficou instrutor cara você viu aí infelizmente eu vendi o elevador mas está montado lá já na oficina do nosso amigo já fui lá ver já levantou caminhonete tudo tá belezinha ficou show de bola tranquilo Ismael Jesus netão me tira uma dúvida após desconectar todos esses flux e depois reconectados é preciso passar o scanner também aquele abraço lá naquele serviço da troca da tampa de válvula da Hilux tem que desmontar todo aquele chicote superior do motor ali desconectar né Ismael é para o dente é para o dente você fazer isso por quê porque qualquer código de falha que por acaso por vento ser gerado você passa então fez o serviço mesmo que a luz do painel não acenda passa o scanner e apaga qualquer histórico de falha que tenha beleza para garantir agora o netão quer montar no museu de garbosa vê se pode vou montar vou montar esse é o Dimas Godoy mostrado Dimas Godoy aí Jonas Moreira falou assim netão meu irmão tem uma garbosa anda nela e gostei tem um Fox Highline e queria trocar numa garbosa queria saber se a manutenção é muito cara me responde por favor aí o Dimas Godoy como sempre gaiato que é caríssima tá certo o que é dele você sabe que o Dimas é o fake news do canal né oi Jonas até inclusive pelo whatsapp hoje uma pessoa me fez a mesma pergunta e eu perguntei qual carro ele tinha ele falou que era um Onix 2014 muito bem a manutenção de Hilux moçada por que que ela é cara vou explicar por causa do Zeba o Zeba ele estragou essas caminete ao longo dos anos aí moçada as pessoas porque é carro velho e leva a qualquer lugar pra mim não existe carro velho moçada pra mim existe dono relaxado isso sim carro pra mim principalmente a diesel não é velho não é ano entendeu e carro da Toyota não fica velho moçada você pode ver que carro da Toyota não fica aquela parede velho então as vezes as vezes você vai comprar uma caminete e você vai fazer algumas trocas com ela nessa revisão que eu falei na Garbosa revisão de 300 mil eu vou gastar aí de peça eu acredito já foi uns 3 mil reais de peça 3, 3 mil e pouco de peça e eu não vou pagar mão de obra imagina você se pagar então cara é só que eu vou fazer uma revisão total na caminete vou desmontar tudo vou fazer uma geral uma brutal comprando bem comprado dificilmente você vai ter manutenção pra fazer dificilmente vai ser só revisão troca de óleo coisas do tipo beleza e a manutenção da Garbosa em relação a caminhonete em geral é das mais baratas inclusive a chupete de qualquer lugar claro que um carro a gasolina é bem mais barato velho é barato enfim mas o caminhonete é mais barato pneu mais barato mais caro o pneu um pneu de caminhonete você compra dois ou até três pneus de carro pequeno entendeu é a vantagem da Garbosa qual que é que desse ano que você falou aí que você falou no Garbosa eu tô imaginando em 2000 2001 certo que não paga mais IPVA e o IPVA da minha por exemplo é 135 reais menos de 150 reais por ano então tem essas vantagens por outro lado quem não é acostumado com caminhonete você pode se assustar mas se comprar bem comprado ela não dá manutenção essa que é a grande vantagem Marcílio Feitosa galera me adiciona em algum grupo de WhatsApp dedicado a entusiastas de mecânica diesel de preferência de riluqueiros ah riluqueiros ô Marcílio eu tenho um grupo do Dimas que é só muito subcheiro é ele e o Gustavo Silvino só e o João dela 200 tô brincando sabe ô Marcílio olha aí na descrição deste vídeo tem lá grupo do WhatsApp do Vieira e tá o telefone entra em contato com o Vieira que vai tá lá o grupo central beleza ô Mauro Franco gente olha o que ele falou senhoras e senhores o bordão ecoou na minha casa e a rádio patroa espera também quero ver afinal também quero entender de riluques netão não é por nada não ou é por tudo mesmo mas Toyota é Toyota e aquele abraço concordo com o Mauro Franco Toyota é Toyota moçada moçada o BDA o canal da família brasileira a rádio patroa assiste lá com o Mauro Franco que legal né moçada quem não conhece o nosso canal ainda moçada rádio patroa são as nossas esposas beleza eu vou fazer um desenho delas aí pra nós de uma hora aí tô pensando em alguma coisa novamente o Mauro Franco moçada netão mais uma vez obrigado seus vídeos são lições de mecânica e vida ô valeu Mauro Franco que legal cara faz sim um tutorial sobre troca de óleo do câmbio automático da Hilux quanto ao óleo Repsol tenha comigo que um bom produto começa quando tem boa apresentação visual e tal e qual um prato de comida além de ser saborosa tem que ter apresentação visual e olfativa agradável do contrário realmente moçada que naquele vídeo dessa semana da Repsol eu falei que a Repsol a qualidade era tão grande que até mesmo o visual do óleo era ele transmitia essa qualidade é claro que eu não disse que pelo visual você não em relação a lubrificantes você não pode julgar ele pelo visual só que não no entanto porém data vêmia não obstante todos os óleos ruins que eu já peguei aqui são horríveis horríveis então por isso que eu falei olha a aparência do óleo Repsol beleza concordo com a opinião do Mauro Franco tranquilo moçada e sim no canal já tem um vídeo semi tutorial vamos dizer assim o 131 que eu mostro como trocar óleo da Raylux uma hora quero fazer um agora na nossa nova proposta de vídeo um carro só no vídeo dando atenção total aos detalhes enfim beleza moçada farei assim que tiver essa oportunidade tiver um carro um dia mais calmo que a gente pode ficar com o carro aqui que pode demorar um pouco mais para gravar fazer as tomadas enfim combinado o Mauro Franco novamente moçada tri Mauro Franco agora tri pode pedir música no BDA aí Mauro Franco ele falou assim netão mais equipamento na oficina eu e a Rádio Patrulha mandamos os parabéns obrigado um abraço aí para você e para a família Mauro Franco sua experiência e o seu prazer em compartilhar trazem um misto de satisfação e bondade que somente os bons corações podem ter que Deus abençoe na sua simplicidade emotividade e comunicação autênticas aquele abraço valeu Mauro Franco eu não falei para vocês que o Mauro Franco tem hora que ele liga o modo William Shakespeare e faz cada comentário inebriante cada comentário revigorante motivador pois é olha um aí beleza graças a Deus terminamos a rampa de alinhamento agora vamos terminar sala de espera você sabe valeu com Deus no comando Micael Padovani boa noite Netão uma pergunta na saída do peão naquelas engrenagens que liga ao cardão vai graxa na saída do peão naquelas engrenagens que liga ao cardão vai graxa Micael eu não entendi bem a pergunta você está falando da cruzeta se for a cruzeta sim vai graxa sim senhor beleza o único lugar que vai graxa no cardão ali é na cruzeta o resto ou é seco né que a flange por exemplo ela prende ali com a porca e tem o retentor o resto é óleo tranquilo mas nas cruzetas sim aquela peça com quatro lados assim uma cruz curtinha vai graxa olha o Ney Vlogs aí Neto garrafo na orelha Netão uma pergunta sobre peças estou vendo você falando de marca das sapatas tem muita dificuldade de encontrar peças de tritão a ensinop estou vendo os vídeos da reforma da tritão do rancho do Amadeu difícil de encontrar aqui no Mato Grosso do sul mas Ney Vlogs cara aqui não cara aqui não tem tudo cara não sei se é região aqui porque tem muita camionete aqui tem tudo cara tudo tem tudo tem até opção de marcas para você escolher marcas boas marcas Zeba Corporation Zeba indústria e comércio de auto peça tem também tem linha de montagem tem peça padrão águia tem tudo o Rondô Amadeu ele comprou aquela camionete que era lá do Locatelli pois é rapaz mas no Mato Grosso do Sul também tem bastante camionete ele mora em Corrigical cidade Campo Grande lá em Dourado eu sei que tem bastante camionete então cara aqui tem que está tranquilo Newton Eduardo Carvalho Marete é isso mesmo Netão águia mil e uma utilidades é isso aí e a faixa vermelha na águia Netão não aprovou sugestão bom domingão para todos aquele abraço ô Newton cara eu não lembrei dessa faixa vermelha aí velho fala de novo ela qual que é essa sugestão aí me relembre refresque a minha memória Renato Barros você já colocou turbina nesse motor lá na Hilux três mãos aspiradas sim Renato já coloquei nesse motor já coloquei já tirei já fiz tudo que você pode imaginar nele já montei desmontei retifiquei troquei junto cabeçote corredentada você pode saber que quando eu tava quando eu montei a oficina aqui eu desmontava corredentada da Hilux desmontava da Hilux Garbosa modelo Garboso em 28 minutos tirava o radiador as corredas em 28 minutos hoje eu vim fazer de novo na minha camionete gastei o dia inteiro e ainda apanhei para tirar a polinha sim Renato já coloquei mas eu não aconselho muito turbina tá motor não turbinado eu não gosto de colocar eu gosto da máquina original se possível quando a gente coloca o acessório é história de época certo eu não gosto de botar na Hilux na modelo Garboso rodaram 20 se bem que o Frechneg botou uma rodaram 20 na camionete dele na cidade do padeiro que ficou lindo moçada lindo olha a foto aí ficou top o que o Frechneg Rodrigo Miana Netão quero te agradecer por frisar na troca do fluido do câmbio automático pois tem um tritônico está com 175 milímetros rodados realizei a troca e descobri que era o fluido de fábrica pois estava muito contaminado não perdi o câmbio de sorte valeu Rodrigo tamo junto moçada se Deus quiser nós vamos trabalhar firme sim eu já falei para vocês eu estou mostrando para vocês esses câmbios automáticos aí sempre vai ter toda semana vai ter o camionete se Deus quiser trocando óleo de câmbio automático nos vídeos que eu vou mostrar para vocês a importância de te fazer vou mostrar já tem camionete com 60 milímetros originais já tem camionete com 150 mil original já tem camionete com 200 mil já tem dois vídeos de camionete tem moçada com 180 mil que estava o imã estava dessa altura de limar de ferro tem vídeo aí então já está tudo gravado que eu vou colocando no ar beleza moçada Samuel Júnior fala netão a Hilux ano 2000 2.8 que comprei não tem graxadeira nem no cardan dianteiro nem no traseiro provavelmente um dos donos anteriores trocou todo o sistema original talvez estivesse cansado de colocar ficar colocando graxa todo mês não é verdade mas eu vou falar para você o seguinte tem que graxar e essa graxa essa cruzeta que ele colocou que não em graxa será que ele marca boa porque a graxa ela vai preservar a vida útil da cruzeta não sei o que aconteceu bom eu não sei algum eu acredito que algum cardanzeiro falou para ele que era melhor isolar as cruzetas acho que foi isso Shut Up Smiles não Slimes Shut Up Slimes Netão tem um Rylux Cabine Simples ano 2010 com mais de 430 mil quilômetros originais qual o melhor óleo você indica para colocar em um carro com essa quilometragem Shut Up Smiles ao longo dessa minha carreira como mecânico a gente sempre ouviu falar que o motor de alta quilometragem foi um óleo mais grosso só que com o passar do tempo os conceitos que a gente ouviu é que o óleo que o seu carro programado vai usar no seu caso eu aconselho o 10W40 sintético ele já está preparado para compensar essas possíveis folgas que terão no seu motor com 430 mil quilômetros rodados muito bem eu queria fazer o seguinte eu tinha conseguido manter o quilômetro original e em breve moçada já estou me organizando para a gente fazer aquela live com o Silvio Inflação da Repsol e vamos fazer esse tipo de pergunta para ele vamos lá fazer moçada que ele vai responder com mais propriedade mas eu acredito que você mantenha o seu óleo 10W40 original sintético até porque o próximo óleo do 10W40 seria o 20W50 e eu desconheço ainda que ele tenha o 20W50 sintético ou semisintético beleza? pode já ter lançado não sei agora de bate-pronto aqui eu não me lembro os 20W50 que eu tenho aqui são todos minerais sub de verdade aqui em Natal o mercado é carente de oficinas com o padrão Águia obrigado pelo padrão Águia nós que prezamos por bons profissionais sofremos muito até tem boas oficinas mas aquém do ideal serviço de qualidade e dedicação Iesmero da Águia Iesmero da Águia não conheço por aqui grande abraço que Deus abençoe todos vocês valeu sub de verdade realmente se tem um lugar que a gente vai colocar uma filial ou modelo ou alguma coisa vai ser no Nordeste o pessoal está pedindo aí o sertaneiro do Nordeste fala assim sub de verdade acho que o Nordeste todinho carece de profissional mas Netão vai abrir uma filial aqui se Deus quiser é isso aí se Deus quiser bota uma filial lá em Valdir Borges bom dia Netão rapaz troquei o rolamento do centro da transmissão da minha garbosa 2002 e ficou vibrando o que será Valdir que marca você colocou esse rolamento se você botou esse espeba da vida aí vai ser ele se você colocou bom vê se o mecânico não lá na hora de trocar o rolamento naquele vídeo que eu te troco de rolamento de cardanho esse vídeo aqui tem uma porca ali que segura o garfo que segura o rolamento certo às vezes o cara coloca aquela porca meio torta e aí o garfo fica um pouquinho inclinado se ficar já vai vibrar o cardan ou até menos o garfo gasta e fica inclinado manda olhar isso aí ou o próprio alimento do cardan o cara botou fora que dá pra desmontar ali e montar fora você tem que marcar naquele vídeo lá tem mais detalhes beleza Valdir assiste esse vídeo aí ó o Valmir Frentas aí moçada tá passando um momento sensacional da vida dele olha o que ele falou pra nós aí show de edição show de apresentação serviço então dispensa comentários ontem graças a Deus eu adquiri minha primeira SW4 é uma 1515 flex com 75 mil quilômetros muito nova já que meu uso é 100% de idade e eu já estava ligado nos vídeos agora estarei todo ouvido nas notificações ah ela é branca da cor da garbosa e foi batizada de bola de neve grande abraço grande abraço aí moçada a Snowflake do Valmir Freitas Snowflake bola de neve né não Snowflake não Snowball Snowball Snowflake é frog de neve não moçada mas deixa bola de neve mesmo porque eu falei pra vocês vamos fazer uma campanha nomes em português beleza por isso que o site da BDA vai ser BDA Story ou Story BDA não vai ser Bazar BDA ou BDA Bazar não sei Bazar BDA ou BDA Bazar fala aí qual que é o melhor a nossa linha de ferramentas será Águia Fermentas Originais tem mais e assim sucessivamente não vai ser T-Shirts vai ser camisetas escrito lá no negócio beleza ó o Vieira aí moçada o dono do canal tinha nao lado o do o e ficou assim netão sobre militec eu vi um vídeo daquele daquele canal de Olho no Óleo e ele fez testes E segundo o resultado do teste, o Miritec tem, salvo engano, fósforo em sua composição E esse produto agride as bronzinas, diminuindo com isso sua qualidade e tempo de vida O que você me diz? Você viu esse vídeo? Sim, eu vi esse vídeo e essa informação é verdade O fósforo agride metais amarelos, que é o caso de bronzinas e anéis sincronizados É por isso que o óleo de câmbio da Hilux, o GL4 não possui fósforo Mas o GL5 possui fósforo, que o fósforo ele promove o aditivo de extrema pressão Entendeu moçada? É por isso que no câmbio tem que usar o GL4 ou se for GL5 tem que ser sem fósforo na sua formulação E se tem fósforo, realmente vai acreditar em bronzina Falando em Miritec, é que eu não tenho como mostrar para vocês O pessoal da Miritec do Brasil entrou em contato comigo hoje, pelo WhatsApp Falaram comigo, me perguntaram do vídeo que eu gravei Eu falei, não, gravei e eu estudei a situação Não, tudo bem, não fizeram confusão Eles mandaram um link de uma matéria Que eu vou estudar essa matéria e farei um vídeo Desse retorno do Miritec que eles deram para mim Beleza moçada? Em breve Semana que vem, acho que ele vai voar semana que vem Vou tentar gravar ele já Então, é isso aí moçada O João Vieira está correto aí, tá? Esse, o olho no óleo Então, essa é a grande diferença, beleza? Do fósforo O Wagner Antônio Netão, tem um Toyota 2002 e está com fogo na direção Troca o reparo ou pode adaptar a direção do troller? Wagner, não misture Heineken com Glacial, cara Você tem uma Heineken na mão Para que você vai pegar uma Heineken sua? Vai botar um pouco de Glacial em cima e tomar? Não faz isso Fica com a Heineken Olha aqui moçada Esse é o reparo da casa de direção que eu falei para vocês Cortec Cortec Esse aqui é da Halux de 2005 ou 2015 Original Seja Freudenberg Noc Freudenberg Noc É o nome da companhia que produz isso aqui moçada Esse reparo da casa de direção Pode colocar Leva uma hidráulica conceituada, claro E manda Usa essa marca aqui, a Cortec Se vocês não estiverem achando a cidade de vocês Nessas caminhonetes mais antigas Me manda um zap Que está aí na descrição do vídeo Que eu mando para vocês daqui Eu tenho do modelo Garboso da Cortec Beleza moçada? Me manda aí É caro, Netão? É nada Menos de quinhentão E aí você fica com o reparo original Valdemar Ferrarese Boa noite, meu amigo Eu tenho a 291 Estou precisando da mola da roda Livre Mola da roda livre Manual Você teria aí para fornecer? Pois na minha região não encontro Valdemar Ferrarese Cara Agora que eu não tenho Mas eu acredito que essa mola não fornece Só a mola Eu acredito que essa mola vai vir na roda livre completa Lá no Ebay tem roda livre para vender Da I-Cin, da Hilux, Garbosa e da sua camionete Procura lá no Ebay Acho que é 170 dólares Ou seja, vezes 5, dá 600 Quase 700 prata, né? Mais um imposto Mas geralmente Se der menos de 500 dólares Não há taxação Mas A gente não sabe como é que está A Como está Essa O Brasil aí Beleza, moçada? É isso aí E para encerrarmos A última pergunta Eu estou com a pergunta aqui, moçada Ela é Acabou de chegar Interessante sobre Cardam Deixa eu pegar ela aqui Para a gente falar sobre ela Reginaldo Carmo Bom direitão Aquele abraço Por favor Esclareça para mim Luva ou espiga do Cardam Desse W4 2007 Nubrifica ou não? Bicada no like E garra Bicada no like E garra na orelha Para frente do serviço Valeu Ô Reginaldo Cara, o seguinte Ela não tem Não tem Tem aquela coifinha, né? Por cima E não tem engraxadeira Moçada Vocês acreditam que eu perdi um cliente Por causa dessa luva ou espiga E que não tinha engraxadeira? Pois é Como não tinha engraxadeira Eu tirava O Cardam fora Fazia um furo Ali na luva Ali Fazia uma rosca E adaptava uma engraxadeira E eu cobrava de mão de obra 50 reais Para fazer isso Moçada Tirar o Cardam Fazia um furo Fazia a rosca E colocar a engraxadeira 50 reais O cara achou Que eu estava cobrando Na engraxadeira 50 reais Ele não entendeu o serviço E eu tentei explicar Para ele o que era Não foi nem o dono do carro Foi o gerente da fazenda Lá que falou Que eu cobrei 50 reais Num brinco de engraxar Um brinco de engraxar Moçada É 50 centavos E eu cobrei 50 reais Rapaz Ele não entendeu Ele achou Que tinha aquele furo Eu falei Não Esse furo A gente que faz aqui Mostrei Mas não adiantou Perdi o cliente Acredita nisso? Pois é Moçada Então infelizmente Essas coisas Acontecem na nossa vida Por mais que eu expliquei Para o cliente Faltou um pouco Do mecânico da época Ter sido mais caro Também Faltou Faltou O cara foi muito Seco Sabe Não mostrou a verdade O que estava acontecendo Enfim Mas De qualquer forma Isso aconteceu aqui Mas não tem Não tem Reginaldo Não tem engraxadeira Dá para fazer isso que eu falei Tirar fora Faz um furo Lava certinho Tirar os cavar Faz rosca Bota engraxadeira Engraxa ali Beleza? Ou desmonta tudo Monta engraxado Dá para fazer isso aí Tranquilo? E assim moçada O aparelho novo Aguentou hoje Acho que está Bem mais Ameno A temperatura Chegou ao final De mais um BDA 4x4 O seu canal De caminete Classe A Certo? E para a gente Encerrar Novamente moçada Eu vou dar uma volta Com ele Que eu quero ver Como é que ele grava Essa hora O celular novo Vamos ver O celular novo Olha aí o mate Que o Jefferson Mandou para mim Aí moçada Hilux Fazendo revisão Audi Trocando Peça de suspensão Moçada Esse Audi Estava com a bateção Na suspensão E era só As duas bieletas Aquelas aqui Duas bieletas Moçada Se vocês vissem Essas bieletas Batendo Olha a folga Olha Olha Está vendo a folga Aí Estava uma bateção Incrível Moçada Um lancer Aí Mitsubishi Do canal Mitsubishi Lancer Para fazer a revisão Amanhã Faz um vídeo dele O que vocês acham BDA gasolina Do lancer Lancer Para fazer revisão Amanhã Corolla Para fazer revisão Essa semana Está pronta Essa caminhonete Aqui moçada A revitalização Está pronta Só falta fazer O último retoque Final Que é dar uma volta De 100 quilômetros Com ela E colocar Óleo filtros Originais E entregar Para o cliente Montando Trocou Cabeçote Olha moçada Se não gosta De BDA gasolina Nem gravei o vídeo Só montando Trocou Junto Cabeçote A RAM Fazendo Serviço De Cubo Tem vídeo Hilux 2017 Trocou Amortecedor Também É isso aí moçada As duas caminhonetes Aqui dos inscritos Moçada Já começamos A mexer nelas Olha aí A do A Bandeirantes Já está toda desmontada Do José Já está tudo encaminhando moçada Tudo sendo montado Beleza Olha aqui Aqui está escuro moçada Vamos ver aqui Como é que está aqui Olha a rampa de alimento Como é que fica essa hora moçada Da noite Com o celular novo Olha aí Eu passo aqui Olha eu passando Meio Desses dois carros aqui Quem achou que não passava Então moçada É isso aí Estamos encerrando Mais um vídeo De sabadão E é vídeo De sabadão Com feriadão Moçada Aproveite Fique em casa Leva a família Para almoçar fora Ou você faz o almoço Você Ô zorbão Zorbão Cuecão Faz o almoço Deixa a rádio patroa lá Dá um dia de rainha Para ela no domingo Isso Fica deitada Leva o café na cama Entendeu? Se você quer ser tratado Como um rei Trate a sua esposa Como uma rainha Agora se você tratar Sai no coice Você vai ser tratado No coice também A vida é um bumerangue Moçada Beleza? Fique com a família Assista um bom filme Assista a Vingadores Ultimato Aquele último Vingadores Nossa que filme top Né moçada? Esses dias a gente fez a maratona Lá em casa Assistiu do Homem de Ferro 1 Homem de Ferro 1 Capitão América 1 Hulk Incrível Hulk Vingadores 1 Guardiãs da Galáxia Pantera Negra Doutor Estranho Homem-Formiga Homem-Formiga 2 E fomos indo até o último O último Vingadores Tivemos todos os filmes da Marvel Moçada Nota 10 Façam isso juntos Moçada O Miguel Vocês conhecem né Meu filho mais novinho Caçula 4 anos Vê ele imitando Capitão América Ele faz Vingadores E põe a mãozinha assim Vingadores Avante Porque o Capitão América No filme Ele faz Vingadores Avante Pega o martelo do Thor Se vocês não sabem O martelo do Thor Só pode ser erguido Por pessoas dignas E o Capitão América Tanto nos gibis Quanto no filme Foi digno de erguer O martelo do Thor Beleza moçada Então é isso aí Feriadão Passemos com nossas famílias Façam programações juntos Certo Vai ficar Tudo em casa Beleza Deus abençoe a todos E antes de encerrarmos Mais um vídeo do BDA Seu canal de Caminete Classe A A mensagem Classe A das Gêmeas Gente O canal de Caminete Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos É Então não esquece De dar o seu like Se inscreve No canal Tocando o sininho Vem ao seu anote Tchau Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Vídeo, feche de egg Você tem que falar da mãe Fica contando No outro vídeo ele fica quieto Diogão, mais alguma coisa? Você edita lá Você edita lá, fala aí Vai, fala aí Diogão, você tem mais alguma coisa a falar? Dá um de novo Pergunte ao mecânico Netão Pergunte ao mecânico Netão Vou pegar um perda de gravação Você vai pegar um perda de gravação Você vai pegar um perda de gravação